Amigos ligados do sexto round está no ar a edição de número 300 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA para uma edição muito especial preparamos aqui me disseram aqui o Carrano disse que preparou coisas espetaculares novidades quadros famosos teremos pelo visto aí um programa muito especial e para tratar principalmente do UFC 268 que rolou no último sábado em Nova York duas disputas de cinturão é aquele esquema que vocês já conhecem né ângulos que não debatemos ainda no canal vamos começar aqui com o nosso time caseiro de sempre Carrano chegamos né edição de número 300 um dia muito especial para o sexto round você tem trabalhado muito nos últimos dias parece que tem coisa boa nessa edição né exatamente um abraço para você Renato para o André também que está aqui conosco né e também os amigos que nos acompanham aí a 300 edições que momento marcante é realmente já cheguei 32 segundos antes dessa edição já pensei numa coisa fantástica para a gente fazer então pode ter certeza que vai ser algo que vai ser fruto de muita reflexão e muito trabalho assim dediquei aí segundos preciosos do meu dia para a gente fazer algo que faça jus a essa marca aí né é tricentenária então vamos vamos para essa edição especialíssima eu não tenho dúvida que você vai arrebertar meu amigo você sempre foi muito competente né a gente um trabalho maravilhoso esse round cresceu muito desde que você chegou e estou confiante que teremos uma grande edição querido André um grande abraço para você o nosso galã de Niterói que trabalhou no UFC 268 também fez o card preliminar como está essa força 300 edições podcast André pois é agora que o carro no Renato é tão cínico que não dá para saber se ele está falando verdade se ele está tripudiando em cima da pessoa ele nunca tá André ele nunca tá ele nunca tá é galera boa de luta pô prazerzaço tá aqui essa edição de número 300 pô muito legal me juntei ao time em 2016 olha só cara olha só Renato cinco anos já 2016 como é que tempo passa né não era casado não tinha filho a vida era bem diferente do que é hoje aí cara nossa caminhada junto com vocês muito feliz de estar aqui nessa edição de número 300 e ver onde chegou né o sexto round tem muito para chegar ainda vai muito longe né daqui a pouquinho a gente tá falando aqui da edição de número 500 e 600 e por aí vai importante a gente sempre tá junto e levando conteúdo e entretenimento para para a galera que curte né será que estaremos aqui velhos caquéticos com 70 anos falando sobre MMA podcast de idosos é complicado vamos ver né vamos ver como é que vai estar audiência né se a audiência acompanhar a gente tiver todo mundo caquético lá é junto com a gente o André tem perfil Renato que vai ser vovô garoto eu acho que ele tem cara não tem que se você passar ali me fala uma praia de Niterói André o André olha o Carrano o André quando tiver com cinquentinha vai começar a injetar testosterona e viagra na jugular pochete futebol e mate como é que chama Guaraviton meu irmão é cara André tenho certeza que quando André tiver um vovô ele vai continuar influenciando as novas gerações a molecadinha de 17 vai estar de olho no tio da suquita e essa só para quem é 30 a mais também mas tenho certeza que André eu e o Renato não sei mas você certamente estará fazendo a cabeça dos jovens eu não vi o tempo eu devo ir para o buraco na próxima década o Renato continuar dormindo 10 da manhã que nem a gente dormiu esse final de semana com certeza não vai viver muito não viu Renato já nasceu um velho ranzinza já rapaz de 80 anos já e ó peço já um faça um apelo para o nosso público se eu empacotar não deixem Lucas Carrano assumir o podcast pelo amor de Deus começar falando aqui não tinha como ser diferente sobre o Alexandre Pereira o Poitão né André você que cobriu o card preliminar lá no no canal combate na rua o primeiro round contra o André de Mishaílis foi um pouco tenso né daquele negócio e rapaz será que esse grego vai grudar até o final mas o desfecho ali é coisa de de craque né de fora de série e o mundo todo já já ficou com o olho arregalado né o John Jones disse que as coisas vão ficar interessantes no peso médio calma vamos ver passo a passo ou empolgou não tem jeito cara empolgou empolgou por mais que o o Mihailides tenha grudado no no Alex tenha derrubado e tudo né a gente tem que pensar em outros pontos olha só primeiro o cara é um faixa preta de jiu-jitsu competidor tá MMA Masters fez o camp inteiro lá com o Colby Coventon que é um wrestler de altíssimo nível a gente sabe então com certeza fez sparring lá com com o Colby enfim veio de um camp voltado para a luta agarrada para aplicar essa estratégia para cima do Poitão e é um cara completinho em pé tem uma trocação decente mas ele fez o que ele tinha que fazer estrategicamente primeiro segundo de luta primeira oportunidade ele grudou ele chegou a derrubar mas rapidamente o Poitão ficou em pé e depois cara ele teve uma postura muito boa na grade então assim no final do primeiro round apesar da da grudada que eu já imaginei que fosse acontecer e do daquela semi queda ali né que ele caiu e rapidinho ele o Poitão levantou eu saí com assim esperançoso foi cara gostei porque ele não foi a gente poderia ter visto um Poitão e a curiosidade de todo mundo era essa e ficar igual uma barata de cabeça para baixo ali né de barriga para cima no chão né cara botar para baixo ele não conseguia levantar não conseguia se mexer só que a gente viu não foi isso né cara muito duro muito sólido e olha eu falo aí na transmissão né que o que o cara é feito de aço olha eu tenho informações de dentro do camp cheio de quina né teixeira fitness que além de ser cheio de quina o cara tem uma força assim fora do normal então para derrubar o cara mesmo que mesmo se ele dominar a técnica que ele está aprendendo ainda mas logo que ele chegou o pessoal teve dificuldade de tão forte que ele é então já viram assim olha cara se você treinar isso aí meu irmão ninguém vai te derrubar não e eu gostei muito do da postura dele ele manteve a compostura dele o estilo de luta dele ele não mudou para poder lutar contra um cara que ele sabia que ia botar para baixo todo mundo vai tentar botar ele para baixo mas eu saí bem esperançoso assim com a calma dele sabe o pacote completo cara o bicho é sinistro a força dele é bem flagrante né você vê o cruzado o cruzadinho que ele deu na penúltima luta parece que não fez muita força o cara que é um morto ajoelhada também parece só um upa um pulinho é e pois é e galera 34 anos venceu desse jeito cara que tem todo o histórico no kickboxing o fc vai acelerar pode ter certeza que o fc vai acelerar e eles vão usar aqueles vídeos dos nocautos contra o adesânia para vender o alex tá para o mundo então não duvido aí com umas três lutas ele esteja cara nas cabeças ali para disputa de cinturão até porque no topo né cara a gente já viu que o adesânia já bateu uma galera né e já rodou ali o que me deixa assim otimista para o futuro andré é que ele está no lugar perfeito né o glover é o melhor grappler da categoria de cima se tem alguém que pode deixar ele cascudo nessa defesa é o glover e o glover é também é treinado pelo heckleman né que é o cara que criou o chuck liddell sim é um striker que porra impossível manter o chuck liddell no chão eu não lembro de uma luta que porra você bota para baixo o chuck liddell ele era um porra um chato né cai levanta cai levanta cai levanta ele consegue fazer esse trabalho de wall walk né de levantar contra a grade melhor do que qualquer outro e é um é um consultor ali né um amigo do glover tá próximo não tinha lugar melhor e outra coisa o campo do glover lá em connecticut é mais afastado não é grande cidade não tem distração é treino 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 e o alex é esse compulsivo né aquele cara que ninguém vira duplo campeão do glover treinando mais ou menos né é um cara que quer dedicação pura e pro jogo dele né renato carranos só pra gente poder amarrar e tocar o barco é ele não precisa ter um jiu jitsu de faixa preta até porque não tem nem tempo pra isso né se ele tiver um chão defensivo decente né pra segurar a casa na minha resenha que assim uma coisa positiva é que ele não ficou tentando fazer guarda porque pra ele é perda de tempo levanta sim claro claro se ele tiver um jogo de chão decente e tiver um forte jogo de defesa de quedas cara vai ser um pesadelo nessa categoria eu tenho certeza absoluta fiquei muito animado com a estreia dele e acho que esse cara vai vai longe se não sofrer lesões não tiver problemas maiores assim vai longe cara ainda pode lutar na categoria de cima né senhores é o adesanya campeão sendo ver a faixa azul né e o rashley não é o forte do adesanya né agora tem uma diferença que eu falei no vídeo também que o adesanya é muito mais movimentação muito mais evasão ele não para né ele é pipoca doida o alex é mais estático é um cara mais potente mais visceral e essa diferença quer dizer que os caras vão chegar mais fácil no alex então ele precisa ter esse lance de defender clinch de levantar muito bem azeitado quando ele for pegar a competição de mais alto nível esse é só o fato é mas tem um ponto né Renato ele é muito forte né então um quadril bem posicionado uma ajoelhada de encontro bem colocada no momento certo no timing cara pode ser fatal para quem entrar em queda com ele entendeu o cara que é fortão joga um quadril para trás com velocidade tá afiado nisso cara é muito difícil derrubar também cara e é difícil a primeira ajoelhada que ele der na cabeça de um que for entrar em queda nele ele já vai já apavorou um monte de gente com essa luta com a estreia isso numa outra ele mete uma ajoelhada no cara que foi entrar em queda sabe no estilo Aldo no Chad Mendes aí vai apavorar mais outra galera como ele é tão assustador em pé ele torna todos os adversários dele previsíveis ninguém todo mundo o que podem fazer com ele entrar em queda grudar contra a grade ou fintar né fingir que vai entrar em queda e voltar com mão né é o que pode ser feito contra ele ele já vai estar preparado para isso claro ô Carrano enquanto o André cuida lá do filhote o que que você e aí empolgou Paulo Nobre entreguem as taças não tem mais jeito ou né de como é que é aquela aquela frase né de prudência e canja de galinha e prudência nunca fizeram mal a ninguém né ou não eu não acho que o o nosso digníssimo Michalides seria o equivalente a um amistoso em Atibaia não viu que foi o que motivou essa frase clássica aí do do Paulo Nobre é foi uma foi uma boa apresentação sobre vários aspectos claro né há sem sombra de dúvidas é muito o que melhorar até porque a gente não nunca pode esquecer que no MMA especificamente o Poatan não só tem pouca experiência do ponto de vista da carreira dele como até comparando com outros atletas né se você olhar é raro um atleta chegar no UFC com tão poucas lutas profissionais então assim ele vai basicamente ganhar essa quilometragem essa rodagem dentro do Ultimate por isso até que eu creio que talvez ele assim pode haver uma pressão para ele ser acelerado mas talvez o melhor fosse que ele que a gente que ele fosse estágio a estágio mesmo por conta disso né é um cara que que já vai vai ter tempo vai precisar pelo menos um pouco de tempo de rodagem na MMA para ganhar essa experiência e ir fazendo mas a gente vê que tem essa vantagem né ele dita a forma como o adversário vai vai competir então vamos ver como é que vão ser os próximos passos eu fiquei bastante animado sim pelo pelo futuro do Poatan no Ultimate. Meu querido André já que o Léo está na creche eu quero saber de você né Justin Gate e Michael Chandler você é um cara que gosta de psicologia né psicanálise teorias psicopatia esses esses como é que explica esses dois que não tem senso de auto preservação que que parece que gostam de flertar com a morte cara esses dois precisam ser estudados né cara seres humanos dessa dessa estirpe aí com esse instinto assassino realmente são poucos né são poucos que a gente viu assim no UFC no MMA né cara assim a gente já imaginava né a gente já imaginava o que poderia acontecer porque o Chandler é um cara que nunca fugiu da luta né um cara sanguinário também e o Goethe é aquele cara que ele te arrasta para uma rinha né ele não é uma luta ele te arrasta uma rinha mesmo uma briga suja e se você mergulhar nessa rinha do Goethe a chance de você se afogar de você se dar mal é gigante mesmo levando em conta o cara do pedigree do Chandler né você fez análise da luta não vou ficar fazendo breakdown aqui do que aconteceu você já fez isso brilhantemente mas fato é que o Chandler entrou nessa rinha e não conseguiu sair né saiu mas saiu perdedor dessa dessa parada agora é um troço impressionante né cara é um troço impressionante o que esses dois aturam pancada gostam desse desse jogo sanguinário não sei se vão ter muito tempo de carreira por conta disso né agora a gente já fica aí acende uma uma luz amarela e se o Goethe já tinha provado que era material para o para lutar pelo cinturão e agora depois dessa batalha mais uma vez ele carimba né o passaporte para disputar o cinturão convencedor de de Charles e Poirier e eu te digo mais só um conseguiu botar para baixo foi o Habib né e finalizou então o calcanhar de Aquiles do do Goethe é isso ficar de costas no chão será que o Poirier ou Charles tem potencial para botar tem poder para botar o o o Goethe de costas no chão porque se não tiver e for para essa rinha com ele for para essa luta com ele na rinha é quebrou quebrou quebrei a cena do cara quebrou completamente a minha narrativa bom a gente pode imaginar o seguinte né é o tarot shot é dele né Carrano não tem mais para para onde correr e assim a a má notícia para os fãs do Goethe é que novamente ele fez a dança da galinha Carrano uma hora vai cair não é possível uma hora ele cai cara o André estava falando sobre isso eu me lembrei de uma história de quando eu trabalhava no Brave e até o Watchman Azeita que é aquele da mochila sabe lá de Abu Dhabi ele era o campeão na época bandeador de batata exatamente falou que estava entrando com um parco de cheetos e o pessoal falava muito comentava assim pessoa a galera que a cobrir ou então às vezes até os colegas meus falavam assim cara mas é um estilo muito bruto talvez não seja o mais inteligente que aí de luta e vira uma briga de bar e tal não sei o que e aí eu ensinei eles a expressão né transformar a luta em baile funk e eu falei assim gente talvez o que vocês possam estar perdendo aí é que isso pode ser uma estratégia de fato até inteligente e eu acho que o Gate também pode ter um pouco disso eu acredito que ele está polindo um pouco mais as mãos aí né com dia a dia com o Trevor Whitman mas ainda assim ele não é o cara mais polido e técnico do mundo o que isso quer dizer se ele entrar numa luta técnica ele vai apanhar como ele estava apanhando do próprio Michael Chandler e aí cara é o seguinte pensa bem ele fazendo uma luta de trocação técnica ele tem digamos 15 20% de chance de vencer se o negócio vira uma briga um baile funk de porrada 50 a 50 mano tu jogou a moeda para cima ele subiu a luta então assim pode parecer uma estratégia descerebrada né e base mas talvez é uma é um instinto de auto preservação no sentido de vencer e em geral ele vence né carlhano em geral e é e por enquanto enquanto ele ainda tem queixo e ele nocauteou strikers como edson barbosa dona serrone né mas você viu que ele no no momento do pega pra capar no segundo no terceiro round ele estava se protegendo bem melhor ele estava com a guarda alta né dava passo atrás o chandler que começou a meio perder a a estribeira ali é e assim e essa eu acho que talvez é outra até o outro outro elogio né outra é qualidade elogiável por parte do gate que é assim ele propõe geralmente é ele é quem propõe essa doideira mas ele não se entrega tanto quando seus adversários normalmente fazem o que para ele é bom né no final das contas ele prospera no caos né exatamente é um cara que sabe como fazer isso e assim cara é é aquela coisa mas depende muito também de um queixo de titânio é que não vai funcionar a vida inteira então é que a gente sempre fica pensando qual vai ser a última vez que vai funcionar porque é isso né o negócio vai gastando ali chega uma hora cara que tocou acabou né então não me parece ser um cara também que vai ter uma extrema longevidade se mantiver esse perfil de luta não só só para arredondar aqui defender meu ponto que o renato mandou aquela lá que o tio quebrou minhas pernas aqui mas só que o seguinte andré faz uma desfeita dessa com a visita é brincadeira né cara o andré não é visita há muito tempo desde 2016 eu tô aqui acho que eu não sou mais visita né pois é agradeço né o brilhante renato fez isso comigo obrigado mas como poeira né cara que fez isso jogando ali trocando porrada com ele ou o charles né podem podem se utilizar dessa ferramenta e bater de longe para não não entrar nessa rinha assim com o guete carrando e seu amigo frank edgar em outra sapatada nocauteado pelo marlon vera rapaz 40 anos já não tá naquele ponto de que você precisa disso frank edgar vai começar a encorpar cartel do marlon vera que você diria para ele seu amigo tão fraternal em que você pagava pela amizade dele chamando para ser comentarista do breve não de forma alguma pelo contrário eu vou cara é aquela coisa eu fico meio chateado mesmo sabe assim falando como pessoa física né esquece o analista e tal mas eu fico o frank é um cara muito gente boa cara muito simpático é não era eu contratava ele na verdade já até tava lá quando eu cheguei é já contei essa história que uma vez eu falei que gostava muito das lutas dele achava a camisa dele muito bonita que ela tinha o símbolo do ferro né do elemento químico fe que era frank edgar e aí ele usou isso e tal e ele falou assim pô cara você acha essa camisa maneira eu fui pô as camisas favoritas ele mandou quatro camisetas para mim cara autografou mandou lá dos estados unidos entregou lá na porta da minha casa sem nem avisar e aí obviamente você não quer ver o cara apanhando ainda mais daquele jeito né velho para o marlon vera então ainda tem tudo isso né eu acho que o pior para ele é justamente o fato da quilometragem cada cada vez que eu vejo ele entrando no octógono como peso galo eu fico mais assustado com o fato dele ter sido campeão peso médio ó desculpa peso leve né e aquela coisa o tempo passa para todo mundo até para os grandes nomes e eu também tô nessa viu renato não acho que é muito bom ficar vendo é isso não sei se eu sou eu que também tenho essa relação se os amigos estão ouvindo também tem mas eu fiquei meio não é um negócio nunca me dá um uma sensação boa ver ele tomar uma joelhada voadora uma bica na cara daquela que deforma como foi essa não a foto você chegou a ver cara assustador nossa foto é bizarro é você vê que o cara falou meia hora porque o cara mandou uma camisa para ele não não é cara os mamilos do carran na hora cara você fala frank e edgar o mamilo dele fica oriçado sabe como é que é e eu em contrapartida eu que sou um amigo muito mais leal a ele ele no instagram ele vai lá e me chamando de anão mas eu chamo eu posso chamar o frank e edgar não que ele é pequeno mas aqui não é só isso não vou te falar assim ó depois que eu saí do brave pô volta e meia cara o cara manda uma mensagem pergunta como é que tô como é que a raissa tá tá tudo bem o maluco é ele é porra assim velho é gente boa então é melhor seguir em frente andré a rose na marrunas venceu como disse o carranho por um beijo como é que é beijo de pulga detalhinho né o elizang veio com a estratégia de chutar e botar para baixo depois de treinar com henry serrudo talvez aí uma uma luta lembrou sei lá com a luta com a jéssica batistaca que também foi no detalhe com a rose na marrunas você achou o resultado justo e você acha que a a rose pode virar uma campeã dominante lembrando que seria revanche com a carla esparza o natural mas o dono white não sei se ele não gosta da carla esparza ele disse que não não deve ser isso não tá pensando em outra coisa e pode ser a marina né eu acho primeira coisa eu acho bizarro não colocar a esparza para disputar o cinturão garota que vem de cinco vitórias seguidas inclusive venceu a marina rodrigues eu acho que a hora da marina vai chegar mas poderia pegar ali uma joana no meio do caminho que vem de duas derrotas entendeu seria um lutão venderia e aí sim estaria credenciada para disputar o cinturão primeira coisa tem que ser a esparza não tem jeito e ela já lutaram né tem história né a esparza venceu a esparza venceu na estreia da na maiunas no fc lá atrás lá em 2014 né quando a na maiunas ainda era uma lutadora muito instável muito jovem você vê ela tem 29 anos hoje né em 2000 e 21 então lá atrás você vê quantos anos atrás 6 7 8 anos ela tinha 21 21 anos de idade parabéns André você viu como é que o jornalista ele é ruim matemática ele tentou meter um 6 7 8 9 para não errar e errou 22 então era jovem instável né uma menina que tinha um psicológico que que vivia passando por problemas psicológicos e tudo e hoje cara a gente chorava né no corpo chorava pois é tinha os problemas de família né e hoje ela com 29 anos de idade treinando lá na na elevation né com travel richman aliás né guete na maiunas e usman né os três né que venceram baita treinador que diga-se de passagem ele só tem esses três tá porque ele por opção própria ele não gosta de treinar mais gente para poder se dedicar os seus atletas cabeça forte madura tá com cartel hoje de 11 vitórias ela entrou no UFC ela tava 2 1 né então hoje é uma menina completa experiente agora se vai ser dominante acho que não porque a jangue mostrou que cara não ganhou no detalhe e numa outra luta entre elas a jangue pode ir e jantar na maiunas da mesma forma como foi jantada na primeira luta entre elas em em abril agora o UFC 261 e ainda tem outras meninas ali que estão no bolo tem aí eu ana que pode voltar a qualquer momento voltar que a marina tem tem condição de vencer arroz né não eu ia falar da marina agora cara eu acho que tem eu acho que tem eu acho que a rose vai ser favorita vai mas a marina é uma menina muito boa completa também tem um oitai fino mostrou contra a mackenzie durny que pode sobreviver os ataques de solo ali é e está ganhando experiência né cara tá ficando cada vez mais mais forte mentalmente tá chegando no topo da montanha então eu acho que só que agora não é a hora para ela acho que ela não tem que pegar a rose agora tem que esperar a gente vai viu porque a carla espasa donna white já falou que não vai que não vai dar tirel shot para o porra nenhuma é cara eu acho que tem alguma coisa mal explicada aí que a gente não tá entendendo eu acho que isso é papo de empresário viu cara provavelmente deve ter ouvido alguma aí na negociação do empresário falando a gente vai ficar e vai esperar e aí agora tá querendo às vezes carrando tem 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 alguma coisa que a gente não sabe tipo empresário dela empresário de outro lutado não eles é por isso mesmo empresário dela empresário do john jones e o john jones não quer aceitar a luta ele vai punir a carla espasa sacou existem essas coisas que a gente não tem acesso por isso que o lance do matchmaking não é tão simples quanto o público acha que é né casa luta e pronto às vezes até na própria negociação né a gente viu o caso do enganou quando trocou de empresário que o empresário novo não se bicava porque ele era um cara que veio do futebol americano mercado completamente diferente aí ele não se bicava muito com o dano e na hora de negociar não tava aceitando muito bem ele porra enrolou o cara quanto deu e puniu o atleta o máximo possível então não duvido que tem algo assim não tem lutador que muda de empresário só porque a relação não é boa com o fc e tal e falando enganou andré não não podemos esquecer no podcast do número 300 que o carrano foi o primeiro cara a fazer o breakdown do enganou né analisar minuciosamente o nosso campeão pesado sim posso usar esse espaço pra dizer uma coisa eu nem conheço eu nunca estive no mesmo ambiente não é de essa não é de essa ele lutou no marinho todas as valências de qualidade do pra quem não sabe o enganou não ia bater o peso no brave né aí teve que tirar a cueca e o carrano foi o cara que segurou a toalha né disse que ficou chocado segurei a tromba dele pra poder diluir o peso não pô eu nem estava lá né pode olhar a data ele lutou lá foi maio se eu não me engano 2016 eu mudei pra lá no meu adversário aí diminuiu o peso aí você teve que tirar não foi o negócio tirar tirar é depois desse dia o enganou ficou conhecido como giromba no meio do MMA é o enganou vocês não sabem não mas o enganou na verdade tem uma perna mecânica né ele não tem uma perna não aquilo lá que vocês estão vendo lá que ele escuta o high kick não é perna não podcast familiar olha o que o cara faz mas o termo de breakdown de benga vem exatamente foi criado pelo lucas carranos mas vamos vamos tentar manter a monetização do vídeo pelo amor de deus e seguir em frente com o camaru usma né ô andré porra o número 2 da categoria que pô dificultou a luta a partir do meio pro final né terceiro quarto quinto round pô teve jurado que deu round 3 ou 4 ou 5 pro cobi covington mas ainda assim tem uma diferença tem uma distância dele pro melhor do mundo tipo o número 2 ainda não tem como tirar esse cinturão dele né é isso que virou o meio médio é é isso o que pareceu ali contra o cobi a gente tem que bater palma pro cobi né que teve uma resiliência danada né de dar a volta por cima ali e crescer na luta mas a gente tem que ficou claro pra mim ali a força física né a potência a pujança do do camaro tá acima dos outros ele é um é um médio que luta no meio médio a verdade é essa é um cara muito forte você vê que o cobi atingia mas a a potência dele é muito maior isso aconteceu na primeira luta e aconteceu agora de novo eu vi quatro quatro rounds a um pro camaro nessa luta achei que ele venceu assim administrou e venceu tranquilo tá e cara a situação vai ficando complicada né porque por enquanto ninguém conseguiu resolver esse o antídoto dessa dessa mão esquerda aí do camaro né que é um jab que tá furando todos os bloqueios encontrando o rosto de todo mundo não fica preocupado de ser derrubado que tem um resting de altíssimo nível então ele pode soltar as mãos cada vez mais e cada vez que ele encosta nos caras machuca né cara muito e muito eficiente né é um cara que poxa topo da categoria aí claro a gente tem grandes atletas aí tem o vicente tem o durinho tem o thompson tem o edwards mas cara já venceu essa galera aí o único que tá que ainda não pegou foi o vicente né que tem mão pra trocar com ele mas eu não sei se os cinco rounds ali o ritmo que o camaro impõe aqueles jabs ali ele vai vai conseguir parar tomara que sim mas tá difícil cara o cara ali tá com tá com cheiro de campeão longevo carano camaro uzman já é maior do que jorge sampier ou pergunta número um pergunta número dois é o número um peso por peso do mundo incontestável ele é o número um peso por peso incontestável do mundo hoje isso sem sombra de dúvidas né o john jones que eu sempre falei que é o maior de todos os tempos depois tive de fazer o graças a sucessão de cagadas que ele faz na vida tive de acrescentar que ele é o menor de todos fora do cage não luta né ele tá tá inativo e já não e se a gente for olhar é isso né o peso por peso eu considero o momento o john jones já já não fez as suas apresentações mais brilhantes nas últimas vezes pisou no cage e ainda tá inativo então sem ele obviamente é o camaro uzman mas eu não acho que ele é maior do que o joi sampier isso é pra mim não tenho não tenho dúvida assim ah ele venceria o joi sampier numa luta não faço a menor ideia porque eles nunca lutaram então não sei o que seria o que aconteceu né e não dá para a gente pegar cada um dos dois no auge e colocar para lutar porque a máquina do tempo ainda não foi inventada o sampier ele tem números mais expressivos ainda né ele foi um cara muito mais dominante por muito mais tempo apesar dele ter tido aquela derrota no início da carreira para o matt hughes né e aí logo depois ele vingou teve também a do matt serra né que foi talvez a maior zebra da história do ufc ele depois disso porra passou o carro em todo mundo e assim atletas de todos os estilos que você puder imaginar com domínio absurdo se eu não me engano chegou uma certa época que ele tinha perdido acho que um ou dois rounds né de foram nove defesas cinturão com dois rounds perdidos acho que até a luta contra o johnny hendrix mas era é um nível de dominância assim que ainda é incomparável quer dizer que o camaruzman não pode chegar lá não ele tem a carreira dele ainda tá a história dele tá sendo construída né se ele chegar nesse ponto eu não vou ter nenhum pingo de receio de dizer mas até o momento acho emoção demais do nosso digníssimo dana white que tá querendo ganhar grana com seu campeão dizer que ele é melhor do que o joi sampier que é um cara que hoje em dia já não tem uma relação assim lá das melhores com com o dano concordo plenamente cara com o que você falou carlinho eu acho que não dá pra gente esquecer tudo que o o sampier fez do jeito que ele fez né como ele fez jeito que ele dominou a categoria durante tantos anos foram nove defesas de cinturão o camaruz acabou de receber a pinta deixa eu te provocar um pouco mas você acha que a ferro e fogo assim nove contra cinco não existe aí um lance da época do nível de enfrentamento dos adversários é sempre matemático? não claro que não é sempre matemático mas os números falam muito alto né Renato não tem como você você querer argumentar é essa história de de concorrência né mais mais efetiva mas os dois enfrentaram o que tinha de melhor para ser enfrentado com exceção do Nick Dias que foi que foi uma que ali foi uma presepada que porque o o o próprio dias piquiri essa luta que ele odiava né o Nick Dias foi o único talvez que não tenha chegado mas o resto era o que tinha de melhor cara Josh Kochek tava voando John Fit quem quem chegou Jake Shields todo mundo que lutou Thiago Pitbull todo mundo que chegou era quem tinha de melhor naquele momento é claro e é muito injusto é muito injusto a gente chegar agora 2021 e falar de uma coisa que aconteceu há um tempo atrás sem a gente poder botar no papel e quem garante que se você botasse lá Colby Covington Stephen Thompson o camaruzman o Samper não ia jantar também você entendeu não tem como saber a gente nunca vai saber ou se você entendeu se você pegasse o Camaru e botasse contra todos aqueles outros que o o Samper enfrentou se ele botasse para lutar com o Johnny Hendricks no auge com aquele coice na mão será que o Camaru não ia cair entendeu ele foi balançado pelo Durinho cara Durinho é um monstro também tem poder de nocaute mas a gente tá falando do Johnny Hendricks que deitava todo mundo cara um monstro com aquela mão esquerda dele então assim é muito injusto a gente falar fazer essa comparação sem tirar sem colocar os números na balança sabe e assim nove contra cinco pesa demais né e tem uma coisa que eu acho que o Usman ainda vai ter que fazer um pouco mais e isso não é desmerecendo ele também ele não tem culpa eu acho que ele lutou com os melhores que tinham em cada na oportunidade entendeu quem tava lá e até como eu citei o exemplo do do Nick Dias vou ser honesto e justo e vou citar que ele lutou contra o Jorge Masvidal a revanche também que aí tá pago né cada um teve a sua luta ali que lutou porque queria então também nem isso não dá pra gente dizer muito mas o Usman depois que ele chegou no cinturão ele ficou no mesmo circuito ali né não teve aquela variedade toda o Samper lutou se eu não me engano de revanche não teve ninguém que ele que foi desafio ele duas vezes teve teve não ele lutou contra o Matt Hughes duas vezes mas a primeira o Serra o Matt Serra o Matt mas então mas aí ele perdeu um e outro eu digo assim ele defendeu é ele não teve duas defesas em torno contra o mesmo cara era sempre essa categoria girando e foi chegando gente nova claro isso não é culpa do Usman tá ele não tem nada a ver com isso os caras quem tá chegando é quem tá ali e ele tá pegando mas eu acho que pra ele até pra consolidar mais seria bom isso que a categoria girasse que chegasse o Vicente Luque que chegasse o Ramza Timaevi é o Leon Edwards eles já lutaram lá atrás né também seria uma mas em momentos muito diferentes esse eu até daria uma certa sabe faria uma vista grossa mas pra ele seria bom também ter um pouco mais variedade que até hoje ele tá num circuitozinho ali muito fechado né cara e tem um detalhe né a gente fica com essa coisa da concorrência não ser a altura porque a gente via o que o Samper fazia com os caras cara parecia muito fácil ele ia pro caminho de menor resistência se o cara era bom em pele derrubava se o cara era bom no chão ele trocava com o cara então ele fazia parecer fácil e o Jorge Cocheque por 25 minutos né até ele ficar frustrado entendeu cara é a gente fala do jab do Camaro hoje pô bota no YouTube aí quem tiver assistindo a gente que é mais jovem não viu o Samper pra você ver os jab do cara nessa luta aí que o Carrano falou o cara era um monstro então acho que como o Carrano fala né devagar com o Santo que o Andor é de barro é isso? é o contrário devagar com o Andor que o Santo é de barro isso aí não tá bem hoje não tá bem hoje eu tô extremamente gripado tem uma coisa também chamado o viés do imediatismo né a gente sempre puxa pela última coisa que a gente assistiu né e a nostalgia também né acho que a gente tá sempre numa é uma puta corda bamba também né Renato porque nas duas uma ou você pode forçar muito a mão pra ser imediatista demais é isso aí ou ser muito nostálgico né mas assim a gente tá tentando aqui não ser nenhum nem outro vamos falhar? vamos falhar vamos ler mensagens carinhosas e amorosas dos nossos queridos membros do canal né quem financia essa bagaça quem faz o podcast ser semanal a gente é um momento de massagear o nosso ego né de lamber não é lamber as feridas cuidado de olhar pros troféus assim né ver que deu tudo certo e que estamos no topo então o pessoal mandou mensagens aqui muito carinhosas e né elogiando esse nosso grande trabalho né que é fantástico começando pelo Saulo Corrêa Renato toma vergonha e contrata uma internet decente você vê 300 podcast e o cara tipo assim esse é o recado eu pedi manda em recados pro sexto round enaltecendo esse grande trabalho esse é o recado do Saulo né aí tem o Tales Vieira parabéns equipe do sexto round Renato preguiçoso Lucas Queixão e André Corrição é esse é o recado o Jorge Morcef sou da época que tudo era mato o sexto round morreu depois que o Renato virou estrela mas parabéns mesmo assim caralho vocês entendem né show de ofensas no dia você fez errado Renato tinha que ter falado assim gente a gente tá chegando em 300 edições não sei nem como porque esse programa é uma porcaria eu sou muito aí as pessoas iam ficar com pena de você e eu falo o que não Renato que isso é o melhor podcast do Brasil eu tentei mendigar elogios Carrano e eu recebia aí vamos seguir em frente Walter Freire de Carvalho por favor parem de se atrasar pra começar as lives comprem os cabos para o equipamento do menino Renato tamo junto Murilo Garcia Galã quero um abraço queixo rubro e rasbula rebelo os senhores são fanfarrões obrigado pela galhofa Namor Alves muito obrigado pelo trabalho de vocês André ainda estou aguardando a luta com o Vitor Miranda ou seja ele quer ver o André espancado Murilo Salomão obrigado pessoal vocês são ótima companhia enquanto lava o louça né você vê a nossa função na sociedade Jefferson Rosa sempre foi meu site preferido na época quando passou pro YouTube não decepcionou porra parabéns Renato André Carrano olha aí esse cara chama a primeira pessoa que não falou Jefferson Rosa Jefferson Rosa Raul Pereira parabéns aos meus caros queixinho pouca sombra e ao galã de Niterói o André ele está só me dou bem só me dou bem é o André ele está sendo bem dessa troca Carrano a gente vai ter que começar obrigado audiência obrigado meus amigos e começar a falar de hábitos escusos né começar a focar em pontos fracos porque está desbalanceado o último aqui é o Renato Rasbula então o cara que é membro do canal ele trocou o nome do YouTube dele para Renato Rasbula trocou RG eu vi ele foi pediu para trocar legalmente o nome processo correu inclusive na vara cível onde a doce paulinha do André trabalha esse é um complô obrigado Renatão pelo excelente conteúdo o único canal que sou membro acompanho faz tempo tinha certeza que ia ser grande apesar de você não ser até o elogio o cara vem me chamando de anão então é isso nosso público muito amado muito fiel e está sempre com a gente brincadeiras à parte óbvio que eu escolhi aqui as zoeiras mas é bom assim ter essa relação próxima com o público que se sente nossos amigos sente que está próximo com a gente sente como se estivesse numa mesa de bar todo mundo se zoando e é por isso que a gente faz o podcast esse é o intuito entreter vocês e trazer vocês para perto e é isso não sei se a gente está acertando ou está errando mas vocês estão aqui com a gente 300 edições depois o podcast começou com uma tentativa de eu aprender a falar em público eu já disse isso algumas vezes para os membros do canal e aí era uma tentativa de repetir toda semana até que eu melhorasse e acabou ganhando adesão primeira edição do podcast inclusive contou com um amigo meu que infelizmente não está entre nós o Pedro Ivo faleceu num acidente de morte já disse isso aqui também então fica aí também uma chamada memória dele o cara que teve aqui na nossa primeira edição era meu amigo que trabalhava na Globo comigo não sei se o André conheceu ele mas era editor do grupo Globo 300 edições meu querido Carrano agora sim já falamos a parte legal etc e tal a novidade para 300 edições que você preparou era só isso as transmissões do filme 300 de Esparta o Leônidas falando Carrano você tem outro emprego em vista porque você parece não está rolando os dados eu não trabalhei o suficiente Renato eu não vou mentir para você ontem trabalhei até tarde na verdade agora eu vou falar agora eu vou falar aqui Renato o Carrano falou comigo nos bastidores antes de você entrar na chamada aqui do Skype do podcast em homenagem às 300 edições do podcast ele vai enviar 300 camisas do sexto round de graça já mandou fazer tudo com dinheiro do canal e vai mandar para a galera então galera 300 camisas vamos chegar na casa de vocês vai ter que abrir para ver como é que está tendo desvio de verba fala isso mesmo André que daqui a pouco vai printar o áudio clipar o áudio e depois vai ficar me cobrando levar isso aí e aí na hora que for correr se o juiz der ganho de causa para os caras na ação coletiva eu vou arrancar isso do seu lomba do seu salário milionário do jogador do clube o André levantou um bom ponto para quem não assistiu a live para UFC 2008 eu botei três camisas extras no sorteio de novembro a gente vai sortear oito camisas em novembro então assim se você quer se você pensa em virar membro do canal para receber uma camisa a hora é agora oito camisas só que como o André citou que a nossa edição de número 300 dez camisas esse mês olha aí o gerente está maluco tem que cortar o microfone do Renato toda hora que liga o microfone aumenta uma camisa o André vai tirar e aí chega fora do ar vira e fala assim o Carrano esse mês eu vou ter que tirar do seu salário porque a camisa é demais claro que vai ser do seu salário que vai sair vai sair do meu vai ser do seu campeão tira do meu Renato que está tudo certo tira do André então mês de 300 podcasts já que o Carrano eu ia falar C no P que é uma expressão que ia desmonetizar já que o Carrano fez um péssimo trabalho nesse podcast só trouxe vinhetas do filme 300 bizonho ridículo vou ter que compensar dez camisas do sexto round serão sorteadas no mês de novembro na próxima live dos membros então se você pensa em ser membro do canal a hora é agora né Carrano e um abraço pra você não sei se você continua por muito tempo depois dessa mas quero saber se tem o abraço da cobrinha vou fazer o seguinte vou pegar um abraço da cobrinha histórico e um contemporâneo você abriu duas categorias já que é uma edição especial já que você citou momentos marcantes do podcast acho que um que talvez seja o mais digno de todos de abraço da cobrinha histórico foi o fatídico dia que eu dormi no meio do programa então esse momento pra quem já acompanha o podcast há mais tempo foi o momento que eu mais mereci um abraço da cobrinha na história ah ok ah Lucas mas era de madrugada lá no Bahrein estava gravando com os caras tinha trabalhado foda-se irmão dormi no meio do programa me chamaram deu uma roncada inclusive no ar e o Renato muito simpático não tirou da edição colocou no ar mas sobre o abraço da cobrinha real oficial mesmo dessa semana não tem outra pessoa né Renato acho que vai fazer jus ao quão especial essa edição claro falo dele o homem a lenda o mito Dylan Dennis que foi ao evento do SC2008 nesse último final de semana em Nova York se envolveu em uma briga com o empresário Alia Abdelaziz que é empresário do Habib do Usman de mais uma cacetada de Dudurim de mais uma cacetada de lutadores levou um tapa na cara e depois de ser estapeado foi gentilmente convidado a se retirar do recinto pelos seguranças e note bem que o Alia Abdelaziz que o estapeou continuou porque ele estava lá tirou foto com o Usman fez tudo então parabéns para o Dylan Dennis foi finalizado pelo segurança no bar agora apanhou do empresário foi expulso do SC2008 não pode aparentemente pisar mais em eventos do SC vive grande fase menina no Dylan Dennis é dono e merecedor do Abraço da Cobrinha desse podcast tão especial é talvez talvez o Dylan Dennis acabe virando o editor do sexto round que é uma vaga que vai aparecer em breve vai abrir meu querido André um grande abraço para você obrigado por estar aqui com a gente há quatro anos fazendo o podcast no seu tempo cinco desde 2016 eu não sei fazer quanta eu sou ruim também cinco anos aí doando parte da sua segunda para participar do nosso podcast seu tempo precioso essa gentileza de agregar com a sua imagem a sua fama no sexto round você é um terço dessa nossa química que funciona tão bem então eu gostaria de agradecer em público todo esse tempo de dedicação e quero saber se tem um abraço do Pachequinho também primeiro já que é um programa especial eu quero agradecer aqui as suas palavras dizer que o prazer é todo meu prazer é todo meu a gente começou por acaso você me convidou para fazer um dia e tal eu entrei nunca mais saí e ganhei um amigo um amigo para minha vida pelo visto um só vai tomar no seu um amigo ele vai falar você calma o primeiro foi ele depois estreitando mais os laços aqui eu ganhei um outro amigo para a vida e assim a nossa resenha de MMA aqui é a ponta do iceberg do tanto que a gente conversa então virou mais do que um programa semanal ficou um encontro de amigos e que é sempre um grande prazer estar aqui conversando com vocês tenho certeza que vocês acham a mesma coisa também porque a nossa química é verdadeira eu não sou do carro não e assim cara principalmente agradecer a vocês por essa parceria e agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente que está me ouvindo aqui pessoalmente eu digo nas minhas redes sociais eu vejo o resultado desse nosso papo desse nosso trabalho o engajamento citando o sexto round é um negócio assombroso eu sou muito identificado com o canal muito identificado com vocês e isso pra mim é motivo de muita honra só me dá mais credibilidade pra seguir fazendo o que eu faço então é agora abraço do Pachequinho cara Alex Potan não tem nem mais é autoexplicativo Alex Potan e um abraço pro membro vai pro Ricardo Lima mineiro de 31 anos policial federal cara mestre em filosofia faixa preta de luta livre jiu jitsu grau preto e muay thai é mole o que é mais Ricardo Lima é o cara o bicho é brabíssimo então abraço aí pro Ricardo Lima quero ser amigo do Ricardo Lima pra ser meu meu guarda costas bom falei demais galera beijo pra vocês e tamo juntos até semana que vem muito bonito estou com lágrima nos olhos nesse momento mas sempre agradecendo ao público sem vocês não teria nada e a gente volta semana que vem vocês podem escutar no Spotify Google Podcast Apple Podcast também grande abraço e até a próxima